Estamos aqui na casa do Giovanni, viemos aqui na propriedadeira que hoje vai ter um evento aqui e hoje nós vamos mostrar aqui pra todo mundo aí. Olha só, a boiadinha dele é chique, bonita e tá tratada, tá lumiano Danilo. Você pode ver que o espelho dele tá lumiano, bem tratado. Vamos ver a arena que ele fez, o recinto galera. Aqui é próximo da cidade igual a gente e ele fez um recinto todo cercado. Vocês vão ver o capricho desse homem. Olha só, estamos entrando aqui agora. Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo tá top, nós estamos numa cidade diferenciada e hoje o vídeo vai ser diferente. A gente veio conhecer uma fazenda de um nosso amigo do canal, amigo da internet. Ele é daqui de Rio Claro, São Paulo mesmo, próximo de São Paulo, Campinas né? Rio Claro. Perto, perto de Campinas. Perto de Campinas. E quem tá comigo, vem cá Danilo Pibier. Hoje o Danilo Pibier tá comigo, fala um pouquinho do nosso amigo aí. Bom dia galera, tudo bem aí? Estamos aqui na casa do Giovanni. Viemos aqui na propriedadeira que hoje vai ter um evento aqui e hoje nós vamos mostrar aqui pra todo mundo aí. É isso aí galera, ó. Esse é o seu Giovanni. E aí Giovanni, tudo bem? Bom dia. Como é que o senhor tá? Obrigado, deu bem. Olha só, hoje o senhor tá ao vivo no nosso canal, convidou a gente pra vir pra Rio Claro, conhecer a propriedade dele. Ele vai contar um pouquinho da história dele e um pouquinho da história aonde ele conheceu o Carlos Jordão. Fala pra turma aí seu Giovanni. Conheci o Carlos Jordão no canal, do YouTube. Venho acompanhando desde quando começou e fazendo mais com menos. Acompanho ele fazendo mais com menos. É isso aí. E você imaginava que um dia nós ia vir na tua fazenda? Mas rapaz, é um sonho. Não imaginava nunca. Mas vem lutando, até vi que vocês fazendo convite, que quem quiser ter vocês na propriedade era só comunicar com vocês. Aí chamou o Danilo, o Danilo falou não, nós vamos sim. E hoje vocês estão aqui. Estão aqui, é isso aí. E ele tem a equipe também que ajuda ele, vamos apresentar os meninos que te ajudam aí, todo mundo. Vamos lá. Esse é o Rafael. Tudo bem, Rafael? E o Ti? Ti? O que ele faz aqui, vamos ver. Ah, eu morro de motinho, eu tô cagado. É separar bezerro, é trocar água de bicho. Você gosta? Tá na luta aí, todo dia. Que bom, que legal. Quem mais nós tem? Porra, esse ajuda aí, nós temos manutenção que nós temos que fazer na arena, na ser caiada, no dia a dia de medicar um gado. Ele sempre tá comigo. É o Demar. E aí, Demar, tudo bem? Beleza. Com essa mão mesmo. Demar aí ajuda aí, então, na lida aí do dia a dia. É o maior grande amigo da gente. É mesmo? O Demar é bom na manutenção. O Demar é mesmo, parte eléfica, encanamento. É, muitas vezes nós estamos em alguma obra fazendo ele, que faz a manutenção pra nós. É o gerente do rancho aí. Ah, ele vem no dia a dia com a gente. É, isso aí. E tem mais um ali? É, esse daí é... Vem pra cá, rapazinho. Vem. Vem falar um pouquinho aqui, rapaz. Você conhece, rapaz? É. Você falou que acordou cedo assistindo o Carlos Jordão e ele tá com vergonha? Qual que é teu nome? Miguel. Você ajuda aqui também ou não? Ah, não. Miguel é só da... Ele é um fã seu. É fã? É, ele estava aí ontem. Ah, esse que é o fã. Dá um abraço, Miguel. É. Tá com vergonha. Pergunta pra você que conhece algum boi seu. Fala o nome do boi meu. Zé Barreiro. Zé Barreiro, conhece sim. Praga de sogra. Pode tirar a mão da orelha, rapaz. Beijo com trepe. Pede a vergonha. Fica igual homem. Como que é homem, não fica assim. Você não é homem. Aê, vai igual Danilinha. Falou bastante. E que é um cavalo? Cavalo, o araçá. Marreta. Marreta. Ele conhece tudo, galera. Conhece tudo. E a gente vai passar... Anitta. Anitta é a égua do Cupim, gerente. É isso aí. A gente vai passar um dia bem legal aqui. O Giovanni tem caminhão também, né? Giovanni, tem arena, tem porco, tem cavalo, tem galinha. A gente vai mostrar de tudo. O que você quer mostrar primeiro pra nós, Giovanni? Vamos lá ver os boi? Vamos. Vamos lá. E aqui é os boi. Chegou na hora que negócio, Danilo. Aí, ó. Rapaz, vamos, já trouxe nós no curral da casa dele pra mostrar os boi dele. Olha aqui, tem um confinamentinho que trata. Mais com menos. Mais com menos. Você mesmo que fez esses coxas? Eu mesmo que fiz. Olha que coxa. Top. Esse daí é espelhando você. Mais com menos. Ó, obrigado. Galera, olha só a criatividade do homem. Madeira da propriedade antiga, coxa simples. E virou um confinamento dos melhores do mundo. Olha só, a cor do alho. Olha só a madeira aqui, ó. Vocês tem que aproveitar. E tem o remendo que faz a diferença. Então vocês tem que aproveitar o que tem na propriedade. Que às vezes é a madeira que não serve pra casa, mas serve pro serviço. Olha que legal, cara. Olha os boizão. Nossa, Giovanni. É legal de serviço. Esses aqui são os boi de rodeio de serviço. Que nós vamos experimentar. É, lapidando. Que nós vamos experimentar sem quatro aqui. Já tá, já tá. É esse daqui. Olha que boizão arrumado. O araçá lá de xixi. Banana. É. Esse daqui. Certo. Outro preço. Deve estar deitado aqui embaixo. É. Olha ele aí de frente, João. O negão. Aqui de frente. Esse daqui. Nossa, aqui é o formoso isso aqui. Esse aqui eu conheço. Esse é o urso negro. Urso negro. É. Esse é um boizão bom dele que ele mostrou os vídeos pra nós. É máquina o boizão, Danilo. Fala aí. É máquina. É um boizão. Um pulador forte. Bem derrubador. E eles vai na final isso aí? Vai. Vai na final. Que legal. E Giovanni, você trata sempre no coxo? Eles ou você sorte? Não. Hoje eu trazei um pouquinho deles no coxo. Divido eles vai trabalhar. Vai trabalhar. Então já vou adiantando. Vai ter rodeio no canal. Não vai ser esse vídeo. Porque eu rodeio vai ser de noite. Mas vai ter. Vai ter apresentação desse. Vai, vai. Vamos ver mais perto. Onde é esse lá? Ele é bravo? É. Não é. Olha que boi bonito esse aqui, galera. Olha que máquina. E o Giovanni faz tudo acontecer aqui no rancho dele. Na propriedade. Coxaria bonita. Esse barracão você fez também, Giovanni? Tudo que eu fiz. Isso daqui eu ganhei. O cara deu pra mim desmanchar. Eu fui lá, desmanchei. Deixei guardado. Quando eu comecei. Que eu vi que eu tinha um material que dava pra mim fazer. Eu peguei e fui fazendo. Depois eu terminava meu serviço. Eu vim aqui. E assim. Colocava dois, três pilar. Dois, três pilar. E amarrando com corda. Amarrando com corda. Pra ele ficar pressionado. Que eu não sabia como. Travar. É, como travar. Depois quando eu vim com as bigotas. Aí eu fui travando e fui tirando as cordas. Quando eu vim. Tá vendo? Que eu. Todos eles eu pus um furo pra segurar. Pra não soltar. Pra travar. Isso. E não deixei boi ter contato com eles. Por causa que eles quebram. Nossa galera. Você viu que legal. Então era material aí que ele ganhou. E pra muitas pessoas não serve. Virou uma cocheira das melhores do mundo. Um coche né Danilo. Aqui ele corta cana. Que a tritura aqui. Olha o boiado aqui. Olha que tá a hora Danilo. Pedaço pequeno. Simples. E ele tem uns boi. Esse boi foi compra recentemente né. Compre recentemente. Já experimentou ele? Não. Esperei o dia que vocês vim aqui. Pra nós experimentar. Olha então. Esse daí é o seto e vai dar o nome pra ele. Olha só. Então já vai mandar a turma comentar no vídeo. Ele não lembra o Hollywood. Lembra o Hollywood. Parece que nós vai ter um filho do Hollywood. Hollywood aí. Vai ter um filho e um nome aí ó. Pessoal nós vamos experimentar então ao vivo no canal. O Giovanni exclusivamente pra gente ver. Olha o boi. É pro C e pro Danilo tem. Se experimentar e acontecer. E pular. Pro C e pro Danilo tem pra vocês pôr o nome. Pôr o nome. Então tá bom. Já nós dá o nome junto então Danilo. Que legal cara. Parabéns. Olha só a boiadinha dele é chique, bonita. E tá tratada. Tá lumiano Danilo. Você pode ver que o pelo dele está lumiano. Não, tá bonito. Bem tratado mesmo. E assim galera. Você vê que o Giovanni já tem o amor. Tanto pelo canal. Pelos animais. Já vem identificando com nós. Faz tempo Giovanni. Eu venho acompanhando o Seis. O que o Seis faz no canal Seus. Eu faço aqui. Eu acompanho. Deu hora de almoço. Eu cheguei em casa. A pequenininha minha de três anos. Já na hora que eu vou pra televisão. Ela já fala pra mim. Fala galera. E é difícil fazer mais com menos. Ou é só depois que entendeu é fácil. Não, não. É mais fácil de fazer mais com menos do que ao contrário. Do que fazer com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso você tem que ficar. Não é tão prazeroso. Não é tão prazeroso. É. Tem que investir muito. Pagar pros outros fazerem. Exatamente. Aí o pessoal não dá valor no seu dinheiro. Faz errado. Te judia. É isso daí mesmo. Te come pra perna. E aqui o João de parabéns. Até na hora que você vai medicar. Que você fala do medicamento. É o mesmo medicamento. Você faz aqui. Nossa. Então tem muita coisa pra nós aprender e passar pra você aí. Eu acompanho vocês e vou fazê-lo. No meu aqui. Legal. Parabéns. Gostamos demais. Tem muito garrote novo. Quanto tempo você começou a tacir de rodeio? Já faz tempo? Já tem? Na verdade. Isso daqui é paixão de criança. Eu já tentei já. Quando moleque. Só que eu não tinha condições. Eu não tinha. Eu não tinha. O que que aconteceu? Era um... Eu acabei que acabei vendendo tudo. Fiquei um tempo fora de boi de rodeio. Mas de gado no pasto. A vida inteira desde criança eu sempre tive. Uhum. Agora depois que eu comecei a acompanhar. Eu falei. Eu vou fazer o mesmo que vai ser mais fácil. Do que quando eu comecei. Que era difícil. É... E foi o que está acontecendo. Que legal. É... Não... Não compro o boi pronto. Eu mesmo vou lapidando. É... Se ele mostrar serviço ele continua. Se ele não mostrar serviço ele vai para confinamento. Se ele não mostrar. É... Até mesmo já falei para o Danilo que... Mostrei de boi que nós mandou para confinamento. Que não serviu para nós. E vou fazendo mais comendo. Mais comendo. E é assim que a gente fez. Começou, mostrou. O Giovanni faz. E mais é um caso de sucesso, Giovanni. Que dá resultado. Porque se não tivesse dado resultado. Ele não teria essa cocheira feita mais com menos. Esse touro de rodeio feito mais com menos. Não teria adquirido um touro desse jeito, né? Vende um. Compra outro. Escolhe. Vai fazendo. Já tem uma boiadinha aí. Já tem arena. Já tem um recinte que ele fez. Tudo aqui é inspirado na gente. Eu estou emocionado. Porque saber que ele gosta também. E acontece. E vocês estão assistindo. Também pode fazer que dá certo. E tem que acreditar, né Danilo? É isso aí. Você está gostando, né? Nossa, demais da conta. Demais. Prazeroso demais isso aqui. Convidar, né? Todo mundo que tiver a vontade de ter nós na sua propriedade. É só entrar em contato que nós estamos por aí. É isso aí, galera. Vocês podem chamar que a gente vem. A gente gosta. A gente é humilde. A gente é da gente. Então a gente quer conhecer também o seu fazenda, o seu produto, o jeito que você trabalha. E o Giovanni está de fazer. E esse brancão aqui, Giovanni? Esse é o Confusão. Ele é de rodejar? É. O Confusão é. Confusão. Confusão. O que eu faço? Eu compro um bicho novo. Um bicho novo. Nós vai tentando lapidar. Nesse intervalo, se nós não lapidou, ele desenvolveu. Ele cresceu. Ele não me deu prejuízo. Ele vai me dar lucro do mesmo jeito. Ele vai me dar. Porque ele foi ficando aqui. Ele não deu resultado no que eu queria. Que era no rodeio. Que era no rodeio. Mas ele deu resultado em termos de evolução de carne. De carne. Daí quando ele chega num nível que eu sei que já não me deu prejuízo. Está me dando um lucro. Eu mando ele embora para me tentar com outro mais novo. Com outro mais novo. Parabéns. Aprendeu certinho. É um caso de sucesso. E mostrando que fazer mais com menos dá certo. Eu cresci assim. O Giovanni cresceu também. E olha só. Tanto é que de noite vai ter os animais que ele comprou. Ele viu o banana parece Hollywood. Ele comprou. Vai experimentar no rodeio se serve ou não serve. A gente vai ver aqui. E aí se servir fica na companhia. Se não servir lapida vende. Engorda vende. E aí vai continuando a história. Fazendo mais com menos. E para juntar uma boiada dessa hoje aqui galera. Vai mais de 100 mil reais. Para fazer isso aqui. Só para brincar um pouquinho. Que vocês estão vendo aqui. Você chegar para comprar. E sair comprando o boi. Sem ser de rodeio. No corte. Você está vendo que a boiada dele é gorda. Pesada. Pesada. Bonita. Cada boi desse aqui vale uns 6 mil. Danilo. Ah é. Mais ou menos né. Olha só. Isso aí que tem uns boi bem erados. Bem pesado. Dovo é bem pouco né. É. Então só para brincar aqui galera. De fazer mais com menos. Foi 100 mil reais. Eu acredito. Que juntando. Hoje com 100 mil. Você conseguia comprar. Começar isso aqui do zero Joane. Começar do zero. Não é começa. Eu não vou falar. Que nós iria ter. Onde que. Está essa boiada hoje. Sim. Né. Mas do zero. Começa sim. Com 100 mil né. Mas agora de 100 dinheiro. Faz. Dá para fazer. É. Aí não faz né. Não faz. Não faz. Então. O Geovane. Fez aí. Entendeu que é mais com menos. Eu comecei assim. Com o primeiro bezerro de 300 reais. E fui melhorando cada vez mais. Hoje graças a Deus. Vocês sabem quantos animais a gente tem. Quantos torres de rodeio a gente tem. Quanto a gente batalha. E o Geovane é um caso de sucesso. Então o moleque novo também. Que está. Você aqui 10, 12 anos. Você começa como? Com o primeiro bezerro. Então compra um. Compra dois. Outro aniversário. Ganha do tio. Vai juntando dinheirinho. A hora que você fez 12 anos. Você já está com 3 animais. Fez 18. Já tem 20 cabeças. Eu falo isso daí para ele. Ele tem uma nuvia. Eu dei uma nuvia para ele. A nuvia está no passo. No meio das vacas. Eu dei a nuvia para ele. Com poucos dias que ele está comigo. Ele queria vender a nuvia. Eu falei. Por que você quer vender a nuvia? Espero você pegar uma idade. Maior. É maior. Você vai precisar do dinheiro para investimento? Você vai ter bastante criação. Porque é uma nuvia. Já deu uma fêmea que é para evolução mesmo. Para evolução sua. Eu explico isso daí para isso. Eu falo. Você acabou de falar do bezerro que você começou. Quantas vezes que eu já falei para você. Como que ele começou? Com o bezerro. Com o bezerro. Eu falo para ele. No dia a dia que eu falo para ele. Vireza isso daí. E a fêmea. Mais uma dica. A fêmea. Ela todo ano para um bezerro. Então se você tem uma só. Você tem 10 anos? Eu tenho 14. 14 anos. Quando você tiver 18. Você tem uma fêmea. Ela já pariu. Quando você tiver 18. Você vai ter 5 animais. 5 animais. Você com 18 anos. Se for no segundo ramo. Você pode vender. Tirar sua carta. E comprar um carro. Se for fêmea. Talvez até mais. Até mais. Se for todas elas parir fêmea. Vai parindo tudo. Vamos falar. Com 18 anos. Você tem 6 animais. Você compra um carro. Tira sua carta. Você tem um carro para andar. Você vai seguir sua vida. Vai ter um trabalho. Já vai tocando sua vida aí. E é assim que eu fiz. Eu comecei desse jeito. E fui fazendo. E as coisas vão estar acontecendo. Parabéns Giovanni. Gostei demais. Nós vamos pular hoje. Vai mostrar o serviço aqui. Os boi pulando. Esse é de experimento. Esse é de experimento. Olha que boizão. E aquele boizão ali. Bonito hein. Qual dele? Esse aqui chifrudão. Esse daí é o galinho. Esse dedo bezerra. Ele vem fazendo só alegria. É. Só alegria. Esse semana passada. Fui um tropeiro aqui. Estava filmando ele. Na hora que ele saiu. O tropeiro deu joia para mim. Eu falei para ele. Falei. Esse nunca falhou. Que legal. Dei de bezerra. Parabéns Giovanni. Eu gostei demais de conhecer. Está de parabéns mesmo. E hoje de noite. A gente vai ver. Os tolos Giovanni pulando. Eu estou muito animado. Incentivando ele aí. Porque gostei de saber. Que ele faz mais comendo. O Danilo gostou. Aquilo lá. Aquilo lá. Aquilo lá. Aquilo lá. Esse Danilo. Esse é o Norte 4. Aquele. Esse é parceiro. Eu comprei 12 garrotinhos. Ah. Esse garrote bonito aqui. Esse aqui também. Esse aqui é crioulo meu. Esse daqui é. Ele tem umas cores bonitas. Tem. Aquele lá. Aquele outro carinha branca. Que está virado para lá. Esse outro que vem vindo aí. Sim. Ex-era em 12. Eu comprei ex-bezerro. Querendo ir para a elinha de garrote. Aí eu fui experimentando. Fui experimentando. E os companheiros deles. Não serviu. E eles vem vindo. Andando bem para frente. E agora eles estão com as duas, três saídas. Que eles estão querendo mostrar mais. Agora o Norte 4. Que é o cabeceira dos três. É esse mais grande. Ele desde a primeira vez. Ele vem em uma explosão. Que é fora do normal. Mesmo para frente. Ele dá trabalho. Dá trabalho. E a peãozada que monta. Dá aqui mesmo. Como é que funciona? Vem gente da região aqui. Vem gente de bastante lado. Que legal. O que que acontece? Hoje esse esporte é um esporte que mais está atraindo a rapaziada. Por quê? Divido tanto de campeão mundial que nós temos no país. Amém. A turma vem para cá. A turma começa. O que que acontece? Eles começam. É uma profissão prazerosa. Divertida. Um hobby divertido. E eles começam a se evoluir. Hoje tem muitos olheiros. Tem oportunidade. É prazerosa. É divertida. E no final dá dinheiro. Porque se o cara vira campeão mundial. A gente tem o campeão mundial que foi essa semana aí Danilo. O Rafael de Brito. O Rafael de Brito faturou quantos milhões? Mais de um milhão e meio de dólares galera. Então assim o cara saber que saiu de uma cidade pequena, do Brasil, daqui, num lugar desse. Igual a gente está vivendo e fazer o que gosta e que ama ainda faturar grana. Um milhão e meio de dólares. Então é uma profissão igual ele falou. Prazerosa, divertida e dá dinheiro. Ele começou desse jeito. Num curral sim. Um cara que tinha uns garrotes que eu conheço ele há muito tempo também. Quando eu comecei a montar ele já montava também. E é desse jeito. Começou novinho, treinando e aí chegou onde chegou. Sim. Beleza galera, parabéns. Agora a gente vai subir, vai ver os porcos. Tem porco aqui Giovanni? Tem. Vamos ver o porco dele. Vamos ver a arena que ele fez. O recinto galera. Aqui é próximo da cidade igual a gente. E ele fez um recinto todo cercado. Vocês vão ver o capricho desse homem. E ele vai fazendo mais com menos. E eu estou muito prazeroso saber que está dando certo para ele. Está dando certo para a gente. E para você de casa também. Olha os boizão dele lá. Nós vamos lá conhecer agora os porcos dele e o recinto. Já nós voltamos. Vamos lá. Galera, olha só. O homem gosta de tudo de raça. E aqui tem uns porquinhos de raça também. Que porco é que nós temos aqui Giovanni? Esse porco aí, rapaz. O cara trouxe um leitão do sul. Eu não sei dizer. Esse é um porco. O pai deles é um porco branco que você passa nas porcas pretas e dá tudo branco. É. O mozigoto que nem cavalo. Ah, de raça então também. É. É a raça tua então, ué. Você gostou, selecionou e está aí. É. E vem, faz sempre que nós tem eles. Olha só. Está bonito os porcos, hein. E a molecada tudo em volta. Que que você também junta igual nós lá. Todo mundo gosta. As cocheirinhas ele mesmo faz, galera. Simples. Olha só que legal. É madeira. Ele faz as cocheiras. Olha que bonito. Pó de serra. Aqui tem um cavalo embaiado. Que é o lugar das cocheirinhas aqui. Curral é lá. Cocheira aqui. Aqui é o que que é? É crioulo isso aqui? Não, é um cavalo mangalarga. É um mangalargão? É. É um cavalo mangalarga. Você mexe com o cavalo também? Você doma? Doma. Toca ele pra nós. Doma, algum doma. Olha que bonito, galera. Pessoal que ganha negócio de mangalarga. E é isso, galera. Rio Claro é assim o rancho dele. De noite ele vai fazer uma apresentação dos toros pra nós. Vai experimentar boi. Vai ser bem legal. Agora vamos conhecer a arena. Vamos lá, Danilo. Que eu vocês querem ver. Pra vocês ficarem reclamando da vida. Que, ah, eu não tenho condição. Eu não posso. Eu não consigo. Tira isso da tua vida. Para de falar isso. E fala assim. Eu posso. Eu consigo. Eu quero. Basta querer que vocês vão ver agora a arena dele. O capricho. Como é. E como ela é organizada. As galinhas aí, ó. Chitinho comendo. E vamos lá. Quem fala aí que não pode. Não consegue. E não... Não... Para de falar isso. É porque eu acho que você não quer. Não tentou. Porque o Giovanni. Tá de parabéns. O recinto que ele fez aqui. É um recinto. Dentro da chácara dele. Aqui da propriedade dele. Vocês vão ver que legal. Olha só. Estamos entrando aqui agora. Tchanam, galera. Olha esse detalhe. Vem cá, Giovanni. Mostrar só o primeiro detalhe. O recinto dele é totalmente de bambu. Feito de bambu. Cercado inteirinho. Quantos mil metros de bambu o recinto? O recinto. Quantos mil metros de bambu o recinto? Giovanni, o recinto. Só não sei falar a metragem. Mas aqui é todos os bambus. Todos de pé. Nenhum de ponta cabeça. Todo com copinho em cima para não entrar água. Com nó em cima para não entrar água. Foi 60 dias para eu fazer isso daí. 60 dias. Galera, olha só. É uma cerca de bambu que ele pôs em pé. O copinho que ele fala é isso aqui. Não entra água. Então o capricho do homem. É o capricho. Olha só. Aqui é fechado para ninguém olhar. Para não sair animal. Não sair nem galinha, nem porco aqui, né Giovanni? Fazer mais com menos. Mais com menos. Para não ter que... Eu não tinha condições de fechar. Porque eu acredito, nós perguntando, eu acredito que passa de mil metros. Mil metros. Olha só. É grande. Não, vem mais. O homem fez uma arena especial. E foi construindo, foi pondo luminário igual a gente foi fazendo. E hoje ele tem um recinto. É um recinto. É o melhor que a gente lá em casa. É totalmente cercado. Fez um banheiro ali. Que as coisas foram dando certo, né Giovanni? Foi. Conforme vai caminhando dando certo, eu vou fazendo. Olha só. E Giovanni, você usa para fazer evento aqui ou ainda não está liberado? Não está liberado ainda. Não estava. Nós faz um evento ou outro, nós faz. Particular. É. Olha só galera. Então não está liberado para evento. Ele só faz as festas dele, o churrasco dele particular. E vamos começar pela frente. Vamos mostrar a arena dele. Pela frente. Que é o capricho do homem. Ele gosta e é apaixonado por raça. Eu já conheci um pouquinho dele aqui. Ele me contou. Então assim, mais com menos. Pote de iluminação. Explica para nós. O que é esse poste aqui, Giovanni? É de festa. Daqui era a usina. Usava antigamente esses postes. E a usina parou de usar. E eu achei num ferro velho. E comprei por quilo. Por quilo. É. E comprei por quilo e fui amontando eles de volta. Olha só. Comprou por quilo e está pronto. Está aqui. Mais com menos. A arena do homem é legal. Olha só a arena dele. Que especial. Já colocou a areia aqui. Essa areia aqui veio de onde também? Essa arena comprou de um pessoal que vende lá em Curumbataí. Eles que fabricam lá mesmo. Olha só. Danilo, vem com nós. Você que gosta, Danilo. Olha a arena do homem. Perfeita. Boa para boi pular. Organizado. Tem que ir. O breto do lado errado. O breto do lado certo. Tem a querência no meio. Saída do peão. Está melhor que a nossa lá. E essa arena você adquiriu? Comprou? Uma parte dela nós comprou. A maior parte nós foi fabricando aqui mesmo. Foi fazendo. É. Que nós não tinha condições de comprar tudo. Nós não tinha. Daí nós foi comprando aos poucos o material. E nós mesmo fomos fazendo. Que legal. Só basta ter humildade e vontade que as coisas acontecem. Dá uma porteira aí, Danilo. Vamos ver. E forte os breto, né? Ela é pesada. Não é qualquer breto não, galera. Aqui é breto para marruco. Ó. Uma máquina mesmo. O caprichado. Vamos conhecer o corral de fundo. Olha só a querência dele aqui. Corral de fundo. Seu tirador de sedém. Pessoal, parabéns. O embarcador lá de madeira também. Mais com menos. Está de parabéns, Giovanni. Está chique, chique, chique. Pra lá da sedém nos bois. Olha só. Que legal. O lance. Curral tem bastante. Está preparado para fazer um rodeio de verdade, né, Danilo? Vixe. Você está meio impressionado, parece? Rapaz, é tudo organizado. Tudo bem feitinho, né? Giovanni, eu vou te dar o parabéns. Que lá em casa eu também tento fazer. Mas você está melhor do que a gente. Selo de qualidade do Carlos Zordano e Danilo Pivier. É aprovado. Bancadinha. Olha lá. O Danilo gostou. Bancadinha da sedém. Não é qualquer uma, não. É da boa. Ele vai terminar. E olha, Danilo. Vê se serve aqui na tua altura. Essa? Rapaz, essa é a top, hein? Top. E para você ver, galera, só basta gostar. Quem vive sonha, quem sonha realiza, né, Giovanni? É, devagarzinho vai fazendo. É isso aí. Gostamos de ver. Bom, pessoal, é aqui em Rio Claro, tá? O Giovanni tem essa linda e bela propriedade. E a gente vai passar um dia bem legal. Ele fez um barzinho lá. E, Giovanni, explica para a gente. Ainda não está autorizado para o evento. Mas vocês chamam seus amigos. Cada um traz um boi. Vem assistir. Como é que é? É, nós vai fazendo os treinos. Nós vai fazendo. Nós tem o robô cowboy. Nós tem também o bicho novo. Na hora de experimentar, nós pôr o robô cowboy. E nós vai treinando, lapidando um bicho ou outro que nós gosta. É isso aí. Parabéns. É assim, galera. No Brasil, o que é mais difícil é a autorização. Vocês já sabem. Então, o Giovanni está correndo atrás de autorização para poder legalizar como arena profissional. Mas, como tem que pagar imposto, é tudo mais difícil no Brasil, né, Giovanni? É isso aí. Vai conseguir. Mas, está tudo pronto, está tudo organizado e está de parabéns. Gostei demais. Nós já temos alvará de tudo. Nós só não temos o alvará do EDA. Nós não temos o alvará do EDA. Nós não temos, que é, para mim, dar a veterinária, liberar os boi que vêm, se ele vêm no meu recinto, de volta. Entendi. É o GTA, no nosso caso, para emitir GTA. Exatamente. Nós não conseguimos. Então, nós temos que utilizar o nosso para treinar aqui no dia a dia. É isso aí. É igual lá em casa. A gente não consegue fazer evento em casa ainda, por causa não tem essa autorização. Mas, já está ótimo. A gente faz o que gosta. Quem vive sonha, quem sonha, idealiza. Mais uma vez, parabéns, Giovanni. Selo de qualidade do Carlos Jordan. Vai levar um boné da Cid Rodeiros Jordan, está lá no carro, que é o selo de qualidade, que vai para ele aí para comprovar que você está no caminho certo, fazendo mais com menos e com muita humildade. E por eu ganhar o boné dos seis, eu não sou. Eu sou um rapaz do campo, na lida do dia a dia com o animal. Eu nunca usei chapéu e nunca usei cinta. E eu acho que isso não deixa de ser um peão. Mexe com criação dele de criança, doma o cavalo, faz de tudo. Por eu estar ganhando o boné do seu, eu vou passar a usar ele. Olha só que legal. Pega lá, Danilo, o boné para a gente. Vamos lá, vamos chegar aqui. O Danilo já vai pegar o boné do meu amigo Giovanni. E ele acabou de falar. Está lá, Danilo. Está lá no banco. Ele não usa o boné porque ele trabalha. Ele é da lida do campo. Então, ele vai passar a usar o boné da cia porque ele ganhou da gente. O selo de qualidade está aprovado, seu rancho. Está de parabéns. A humildade é isso aí, galera. Muito humilde. Quem vive sonha, quem sonha realiza. Eu adorei. De noite vai ter mais. De noite ele vai trazer os amigos dele. Vai ter uma apresentação dos touros dele. A gente vai experimentar os bois de rodeio. Só tinha mais esse. Vamos fazer mais. É selo de qualidade aí. Põe aí, Giovanni. Aê. Aê, meu amigo. Parabéns. Obrigadão. Beleza, galera? Gostaram? Nós. Pessoal, quem gostou, comenta, deixa o like e até o próximo vídeo que agora o vídeo é dedicado para a fazenda do Giovanni, para a família do Giovanni. Como é que chama a esposa? Sônia. Sônia, um abraço. Daqui a pouco a gente se conhece e até mais tarde, galera. Valeu. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti